Porque masmorra da Idade Média não tinha eletricidade, né? Aqui você pode eletrocutar aqueles indivíduos ali em qualquer momento. A sociedade tem aquele estigma, o cidadão marginal, o cidadão delinquente, o delinquente que nós estamos criando hoje é o delinquente bumerangue. Nós vamos atirá-lo e ele voltará. O problema é como é que ele vai voltar. Se você estiver desatento ao lançar do bumerangue, a coisa lá da Austrália, nós não estamos muito familiarizados com isso. Estou usando como exemplo, porque a gente sempre viu em desenho, nós crescemos vendo esses desenhos que jogam, né? Filme, eu nunca cheguei a ver, mas desenho animado, você joga o bumerangue, ele vai e retorna para a mão que o lançou. Esse mediante, esse indivíduo marginal, o que é marginal? O que vem à margem da lei. Você tem um dogma, se você está lá atrás dele, você tornou-se marginal. Então, esse marginal colocado no cárcere, quando ele voltar, se ele não tiver, uma das funções da pena é punir, é o castigo. Outra das funções é reintegrar, ressocializar. Se você me disser que numa masmorra estatal, da jaez, daquela, do presídio central de Porto Alegre, vai se recuperar alguém, você está padecendo das faculdades metais. A administração pública, na esfera estadual, o Poder Justiário, porque aí cabe ao juiz da vaga de execuções criminais fiscalizar isso. O Ministério Público teria que estar atento a isso, mas, infelizmente, nós não verificamos esse tipo de preocupação. Eu tenho enfrentado isso aí, eu e meus colegas defensores, e eu tenho uma tese de que as pessoas que fazem o cumprimento de pena em regime, em progressão, em aberto e trabalhando, são órfãos. Órfãos jurídicos, órfãos de serviço, órfãos emocionais. O que o senhor acha? E vem a fazer a producência do que eu estou dizendo, em razão do que o senhor disse. Nós temos hoje uma política penal existente, mas nós não temos, nesse nosso país, uma política de ressocialização em todas as esferas. E daí nós temos, e aí eu criei a opinião do senhor, que tipo de pessoa a gente tem? Aquilo que o senhor falou, nós temos a pessoa que sai do período central, não vai sair para ajudar ninguém, ao contrário, ele vai para fazer o mal. E aí o meu questionamento verge nessa situação. Que tipo de política o senhor pode dar para nós, precisa de uma cidade como nós, que tipo de política social que se pode apregoar por um detento que sai e que a sociedade como um todo se fecha? Extremamente oportuna a sua observação. O ficha limpa na política não é uma premissa maior. Nós temos hoje no Congresso Nacional, dos 581 parlamentares, mais de 200 são clientes, entre aspas, do STF por crimes de toda espécie, em razão do foro privilegiado. Para ser deputado, ele consegue com antecedentes criminais. Estou fazendo só um gancho, para lembrar da nossa classe política, que é culpada disso aqui. A grande culpa disso aqui é da nossa classe política. Essa escória que tomou conta dos três níveis de poder, seja ele na esfera federal, na esfera estadual ou na municipal, tanto no executivo como no legislativo. Temos bons políticos, temos sim, mas a esmagadora maioria é uma corja que permeia ilícitos, que as escâncaras burlam. Quer dizer, aquele que faz a lei, na verdade, é o pior que aquele... Ele é o pior delinquente. Do que o órfão que executa e que está sofrendo isso aí. Aquela questão da lei dos crimes hediondos, pena de morte, tem muita gente que defende por estupro, por latrocínio, por homicídio qualificado, pena de morte. Eu sou a favor, desde que comece com o político corrupto, igual na China. A China não é nenhum exemplo de democracia, mas o político corrupto lá, ele sucumbe. Porque a partir do momento que você desvia 10 reais, 10 milhões de reais, 100 milhões de reais, 1 bilhão de reais, você está deixando de investir em educação, em trabalho, em saneamento básico, em habitação, e você está cerceando a nossa população de um direito. E voltando à questão da sua pergunta, para ser político, ficha limpa não é a máxima. Porque o cara pode estar sendo processado, não ter julgamento de segundo grau, e ele pode disputar a eleição, ser presidente da república, ser deputado, ser senador, ser governador. Tenta arrumar um emprego com uma nódoa na tua vida anteacta. Pega a folha de antecedentes criminais, pega uma certidão de antecedentes criminais, e olha assim, 157, em instrução. Você não vai, a sociedade tem que entender o seguinte, a minha esposa é presidente do Instituto Reencontrar, e nós estamos iniciando um trabalho juntamente com ela, no sentido de oportunizar trabalho para o detento, e assistência à família também no campo do trabalho. O viés econômico de Lajeado, e aí não só para Lajeado, mas todos os grandes, acho que é uma coisa a ser colocada em todo o Brasil. Eu brinco muito, Divinópolis, lá em Minas Gerais, é um polo de moda, e eu, certa feita, estava por lá, vi uma reportagem na televisão dos presos fazendo pedra sabão, artesanato de pedra sabão, e fazia castelinho, pegava o monumento da cidade. Aí eu brinco o seguinte, quando ele for para a rua, quando ele tiver o status libertatis dele restaurado, ele vai viver daquilo ali, ou vai tomar banho com aquele artesanato que ele produziu, porque ele não vai conseguir sustentar a família dele. Sendo lá um local, um polo de moda, vamos colocar uma facção dentro do presídio, mas não é aquela facção criminosa, não. facção é um, na cadeia produtiva, é um nicho de produção, é um setor de produção, onde, por exemplo, você pega a etiqueta, você pega o botão, e você vai aproveitando, dentro daquela, cada região, com a sua particularidade, com uma ação do Estado, com a ação da sociedade civil, com a ação do empresariado, visando o quê? Propiciar aquele indivíduo, primeiro, abandonar o ócio. Tem um ditado, né, não sei se vocês já ouviram por aqui, mente vazia, oficiando o capeta. Então, o cidadão fica no ócio, de forma perene, full time, 24 horas por dia, o cara está trancafiado, numa masmorra, se for no celular, sozinho, se tiver, numa cela coletiva, com 25, 30 pessoas, pensando o quê? O que ele está urdindo ali? Não é coisa boa. Naquele ambiente, naquele local, ele não está planejando coisa boa. Se você der, para esse indivíduo, uma possibilidade, é, de trabalho, lá dentro, lá dentro, se você começar a capacitar, existe um programa chamado Pronatec, que é do governo federal, que você pode ministrar cursos, e depois desses cursos ministrados, há até uma linha de crédito, para que o indivíduo saia de lá e consiga, dentro daquela atividade, para a qual ele foi capacitado, ter recursos para desenvolver, a sua atividade econômica, porque, quando ele sair, para onde é que ele vai? Onde é que ele vai arrumar emprego? Essa questão, não é só você trancar, afiar o indivíduo, é bumerangue, ele vai voltar. Não é a questão de Jesus, ele voltará, não. Ele voltará, aqui em tempo determinado. Essa questão que o senhor levantou, na verdade, é a responsabilidade social de todos, para com a pessoa que está em progressão de regime. Eu te faço uma pergunta, aqui em Lajeado, eu tenho visto, e visto também no Altaquaria, juízes laborosos, atentos, advogados, muito mais laborosos e atentos, e eu vejo assim, de uma certa forma, não digo a palavra assim, falta de conscientização. Eu vejo uma postura muito dura, no Brasil todo, com relação a essa pessoa. E eu te faço a seguinte pergunta, a nível prático, e tirando um pouco, na nossa posição política, nessa escola que a gente adota, é política, é a sociedade que determina, o cidadão que não vai regredir, ou que não vai fazer uma nova pena. O que nós, como cidadão, podemos fazer, em tom concreto, com relação, a nós advogados, a juízes, a promotores, e principalmente, ao sistema carcerário, de forma concreta, o que se pode fazer, para tentar, porque se fala muito, mas faz muito pouco, o que de mínimo, o cidadão pode fazer, nessa circunstância? o delinquente, o marginal, que é que delinque, ele tem, uma, repulsa social, inominável, você tem programa, de televisão, de todo gosto, para chegar, prende, mata, arrebenta, justiça, justiça, e alguns conceitos, é justiça, com condenação, eu vi, uma declaração, muito infeliz, e não foi a primeira vez, que a contemplo, quando nós logramos, participamos do processo, junto com o Américo Leal, um grande amigo, um maior tribuno, da região norte, para mim, é o Américo, ele nos convidou, para fazer o júri, de quatro, oficiais, e dois sargentos, naquilo que se denominou, massacre, de Eldorado, os Carajás, houve ali, um massacre jurídico, criou-se um juiz, de exceção, o processo, tramitava, em Eldorado, um juiz, da capital, foi designado, para, instruir o processo, ao cabo, da decisão, de pronúncia, mandando, cento e cinquenta e poucos, militares, para a júri, ele chegou, e depositou, a sentença, de pronúncia, no monumento, às mortos, eu nunca vi, isso na minha vida, o pior, veio, com uma infeliz, declaração, do secretário, nacional de direitos, humanos, na época, do governo, Fernando Henrique, que, chegou e disse, o Brasil será punido, por organismos internacionais, por não fazer justiça, peraí, a não ser que tenham mudado, aquilo que nós temos na Constituição, a soberania, dos vereditos, soberano, para mim, não precisa, esclarecer o que que é, agora vem, uma autoridade, do Poder Executivo, da pitaco, da palpite, dentro, da decisão, do Poder Judiciário, e ali, a mais democrática, instituição que existe, que é o Tribunal do Júri, recentemente, naquele, incidente, havido, que dois, um casal destrativista, sucumbiu lá no Pará, é, os dois executores, foram condenados, e o suposto, o mandante, foi absolvido, a secretária, nacional de direitos, humanos, veio dizer, que é um absurdo, que o crime tem impunha, peraí, sua excelência, ao acaso, é juíza, ela, se não tiver satisfeito, com o exercício, da, do Ministério dela, abandona, faz um cadastro, se tiver predicado, se tiver ficha limpa, vai passar pelo crime, de uma seleção, se sorteado, vai julgar alguém, caso, em contrário, é inadmissível, a ingerência, do Poder, seja ele executivo, legislativo, dentro do Poder Judiciário, a decisão soberana, é, daquele que julga, no Tribunal do Júri, e o magistrado, está examinando o processo, se ele não viu, e não é, é o Lofote que julga o processo, o senhor sabe muito bem disso. Nosso tempo acabou, nós vamos, junto com o senhor, e aos telespectadores, no segundo momento, entrevistarmos Quaresma, e novos questionamentos. Até o próximo programa, com o doutor Quaresma, não perca.